Música Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Poa, 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 poa Po, poa, 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 poa Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de vocês, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Estão apaixonados? Apaixonados? Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Você percebeu que agora temos a chance de salvar a nossa espécie? Sério? Como a gente faz isso? É bom Você sabe Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Shrek O que? Espera O que foi? Eu estou... Eu também te amo amor Não, não Eu disse que eu estou... Eu disse que eu sou grávida Você vai ser papai Eu vou ser pai Pode crer meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Seja bem-vinda Ela é perfeita É a nossa família Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um ano E despertar as coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Coisa mais linda Primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um piscar de olhos Te vi crescer Meu pé nasce Não sei não Ser pai dá muito trabalho Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Apaixonou? Eu apaixonei você Eu apaixonei também Eu apaixonei também O tempo vale ouro com você Eu vim despertar Eu vim despertar as coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Ah, pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai As coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar as coisas da alma Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É, eu dei muita sorte Queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Outra vez Tempo que eu nem vi passar Hum, que gostosura Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a energia Eu te amo, pai Vem, ó meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Eu prometo Pode contar comigo sempre Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu cuidar Elas devem fazer isso Pra gente aprender A ser gente grande É pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não Que eu vou cantar pra você Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Uau, você tá crescendo mesmo! E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alinhões E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sou linda às poucas mãos Não tá linda Primeiro, ela tá sempre rindo Muita desistir X de ser a pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo agulçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Obrigado Não é ela Não é ela É ela Não é ela É ela Não é ela Seminky É ela Lessa, one minute old I never thought through love would be Making one as lovely as she But isn't she lovely Made from love Isn't she pretty Truly the angel's best Tchau, tchau.